Mesa pra dois Num restaurante chique Vinho chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batão vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse Inesquecível e foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar em uma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar em uma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau